E aí família do Grau, arte da quebrada, arte proibida, ó MC Black na voz, certo? Hora de dar risada, estica a marcha de anteira no alto 244 não é crime se for, sou criminoso do asfalto Hora de dar risada, estica a marcha de anteira no alto 244 não é crime se for, sou criminoso do asfalto Tá valendo DJ? Hoje é só grau, os moleque incomoda na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau Hoje é só grau, os moleque incomoda na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau É só grau, demo ou vral, tenta pegar que tu vai passar mal Tô voando e chegando, e a naveira no fluxo flutuando Se raspa a mão, ganha atenção, geral vai te chamar de mão chavão Tô no clima, adrenalina, o meu grau na pista virou rotina Tô no clima, adrenalina, o meu grau na pista virou rotina Eu sonhei, tô vivendo, cada grau louco é fruto do talento Piloto automático descendo, jogo o dedo pra cima, senti o vento Grau de lado, RLE, é só louco no toque que promete É domingrau, grau semanal, não importa todo dia tem grau Tem grau, tem grau Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau Hoje é só grau Vai, vai, hoje é só grau É satisfatório o que fala, né família? Hora de dar risada, estica a marcha é de anteira no alto 244 não é crime se for, sou criminoso do asfalto Hora de dar risada, estica a marcha é de anteira no alto 244 não é crime se for, sou criminoso do asfalto Tá valendo DJ Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau É só grau, demorou, vral, tenta pegar que tu vai passar mal Tô voando, instigando, e a naveira no fluxo flutuando Tu se raspa a mão, ganha tensão, gera voz de chama de monchavão Tô no clima, adrenalina, o meu grau na pista virou rotina Tô no clima, adrenalina, o meu grau na pista virou rotina Eu sonhei, tô vivendo, cada grau louco é fruto do talento Piloto automático descendo, jogo o dedo pra cima, senti o vento Grau de lado, RLE, é só louco no toque que promete É domingrau, grau semanal, não importa todo dia tem grau Tem grau, tem grau Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau E aí, família do grau, arte da quebrada, arte proibida MC Black na voz, certo? Hora de dar risada, estica a marcha de anteira no alto 244 não é crime se for, sou criminoso do asfalto Hora de dar risada, estica a marcha de anteira no alto 244 não é crime se for, sou criminoso do asfalto Tá valendo, DJ? Vai! Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau Hoje é só grau, os moleque incomodam na moral Proibido andar de duas rodas, acelero, puxo, raspo, é grau É só grau, demorou, vral, tenta pegar que tu vai passar mal Tô voando, instigando, e a naveira no fluxo, tu ando Se raspa a mão, ganha tensão, geral vai te chamar de monchavão Tô no clima